E agora a gente volta lá para o Centro de Governador Valadares para falar com o repórter Sávio Scarabelli que está acompanhando o lançamento da campanha Natal Iluminado e tem mais gente para falar com a gente nessa noite, né Sávio? Oi Roberto, a gente está de volta aqui na Praça Serra Lima, no Centro de Governador Valadares. Nesse momento a gente vai mostrar para vocês, olha, começou o cortejo que vai fazendo o acendimento oficial das luzes do Natal Iluminado de Governador Valadares. Esse cortejo é puxado pela Banda Lira 30 de Janeiro, que é um patrimônio histórico de Governador Valadares acompanhado de autoridades políticas do município e também da população. Conforme eles vão caminhando pela Avenida Minas Gerais, as luzes ao redor da avenida vão se acendendo e a decoração do Natal Iluminado de 2024 vai oficialmente então sendo inaugurada para este ano. A gente lembra que nesse ano de 2024 são cerca de um milhão e meio de lâmpadas de LED sendo utilizadas para iluminar a região central de Governador Valadares. Além da Praça Serra Lima onde nós estamos, a Praça dos Pioneiros tradicionalmente recebe as decorações de Natal, inclusive a árvore de Natal principal dessa decoração que tem cerca de nove metros de altura está posicionada na Praça dos Pioneiros. Também a Praça do 20º neste ano está recebendo uma decoração para esse Natal Iluminado e a região do DEC, ali próximo à antiga Feira da Paz, também foi decorada aqui no centro de Governador Valadares. A gente tem uma movimentação muito grande de pessoas da cidade, famílias estão circulando aqui pelo centro para aproveitar esse momento de inauguração das luzes de Natal. Lembrando que essas luzes vão ficar acesas ao longo de todo o mês de dezembro para que o público possa conferir não só a decoração, mas também apresentações culturais, de música, de teatro, de artistas locais no palco da Concha Acústica que fica instalada ali na Praça dos Pioneiros, aqui na região central de Governador Valadares. A nossa equipe está preparando uma reportagem especial sobre o lançamento do Natal Iluminado deste ano que você vai conferir completinha dentro dos nossos telejornais. Eu volto com você, Roberto. Valeu, obrigado, Sábio, pelas suas informações, lindo demais, viu? Está muito lindo mesmo, eu sou fã, muito fã. Inclusive, quando sair daqui da TV, já vou passar ali pela região central de Valadares para poder observar mais de perto. Amo, amo, muito lindo, viu? Acho que é um investimento, gente, fantástico até para trazer mais pessoas, visitantes da nossa cidade também, aumentar, alavancar o comércio e deixar esse espírito natalino que a gente ama e gosta sempre, entendeu? Dá muito resultado. Então, torço demais para as palavras do prefeito também sejam ouvidas, né? Agradeceu muito e falou que o pedido de Natal dele é para abençoar a todos nós, a nossa cidade. Tomara que sim. E outra coisa, vou dar um palpite aqui. As pessoas que vão visitar, gente, não põe a mão, só para olhar, não mexa. Outra coisa, tem câmera para tudo quanto é lado, não vai fazer coisa errada de tentar carregar alguma coisa para casa não, viu? É porque aparecem as pessoas lá no centro, de vez em quando, que querem levar uma lâmpada. Não é para quê? Vai funcionar uma lâmpada? Vamos manter bonitão do jeito que está, tá bom? Combinado entre todos nós. Obrigado, Sabe, valeu!